Eu tô aí bem, se quer saber, casado eu tô, solteiro eu tô, diga porquê, tô curtindo a vida, eu posso falar, devem me dizer que é melhor eu me casar, diz aí, se quiser, até te acerto como minha namorada, Mas se quer casada, mais um tempo fica na parada, vida de solteiro é assim, curte a vida mesmo sem ninguém, e se namora é pra pegar o trem, pra dizer tô com alguém, e se eu não casei, o que é que tem? Vida de solteiro é assim, curte a vida mesmo sem ninguém, e se namora é pra pegar o trem, pra dizer tô com alguém, e se eu não casei, o que é que tem? Vida de solteiro é assim, uuuuh Se quiser até te aceito como minha namorada, mas se quer casada, mais um tempo fica na parada, vida de solteiro é assim, curte a vida mesmo sem ninguém, e se não casei, o que é que tem? Vida de solteiro é assim, curte a vida mesmo sem ninguém, e se namora é pra pegar o trem, pra dizer tô com alguém, e se eu não casei, o que é que tem? Vida de solteiro é assim Vida de solteiro é assim Curte a vida mesmo sem ninguém E se namora é pra pegar o trem Pra dizer tô com alguém E se eu não casei O que é que tem? Vida de solteiro é assim Curte a vida mesmo sem ninguém E se namora é pra pegar o trem Pra dizer tô com alguém E se eu não casei O que é que tem? Vida de solteiro é assim